Música Boas pessoas aqui que falam em português E pessoal é o seguinte Eu estou aqui no Minecraft Estou aqui no servidor de commodities O que é que eu vou fazer neste vídeo daqui Tem muita pessoa ali a dizer para eu mandar salve Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pessoal eu como eu já disse pessoal Que era para mandar salves Vocês tem que mandar no início sempre Quando eu vou fazer algum vídeo Eu avisei pessoal até vou mostrar aqui as mensagens Estão a ver Espera ai Vou gravar daqui a 15 minutos Quem quiser salve manda barra tel seu nome verdadeiro Eu já avisei como é que se faz Já disse como é que se faz para eu mandar o salve Para quem acompanha o canal sabe como é que é Eu já avisei Também no chat do servidor Quem quiser salve manda O nome Barra tel seu nome verdadeiro Que é para eu mandar salve depois no final do vídeo Tá pessoal Então é o seguinte Eu neste vídeo daqui vou dar uns pequenos avisos Tá Vocês sabem que o servidor ultimamente tem estado a cair Isso assim Então o que é que eu vou fazer neste vídeo Neste vídeo aqui vou dar algumas notícias E alguns avisos também De certas coisas que vai acontecer aqui dentro do servidor Ok pessoal Eu também fiz aqui alguns melhoramentos Também aqui na minha casa pessoal Vocês podem ver isto tudo aqui Eu vou encher tudo de painel celular ultimate Quando isto aqui estiver tudo cheio de ultimates O que é que eu vou fazer pessoal Eu vou fazer uma outra casa E vou fazer uma fábrica Uma fábrica que é para gerar mais eomeder E mais itens ainda Porquê Porque esta casinha daqui Eu não sei se vocês repararam Mas as vezes eu estou meio lagadinho Ok Porquê Eu vou mostrar aqui qual é o motivo De eu estar com estas lagadas aqui de vez em quando Para já pessoal Eu montei aqui uma loja aqui em cima Ó Vamos ver O que é que eu vendo nesta loja O que é que eu vendo nesta loja Ou na verdade o que é que eu compro Eu estou a comprar ultimates Ó Eu vou dar aqui barrom Peraí Barrom loja Vamos ver ó Eu estou a comprar Erichet Suranil Aloy Eu acho que é assim que se fala Estou a comprar por 60 mil E um ultimate eu estou a comprar por 120 mil Eu sei pessoal O ultimate não é 120 mil O ultimate é 150 mil Mais né No mínimo 150 mil Tu consegue Tu consegue Comprar um ultimate Mas eu compro Quem quiser vender Vende Quem não quiser vender Não vende ok Quem quiser vender também Esta paradinha daqui Vende Quem não quiser não vende Não me interessa Ok pessoal Eu meti aqui quem quiser quer Quem não quiser vai e vende ao outro lado Tranquilo Então é Eu acho que 60 mil Já é bom né Porquê Porque depois para fazer um ultimate Eu vou gastar mais itens ainda Então eu vou gastar um painel solar E vou gastar mais outras coisas Ok Bora lá Eu vou dar aqui Bar home casa E vou mostrar também aqui algumas melhorias que eu fiz Meu pc está bem maior Tem muito mais painéis solares Estão a ver? Muito mais painéis solares desde o último vídeo que eu fiz Muito mais ultimate Principalmente aqui Aqui é que eu tenho muito mais ultimate Olha só para isto Já fiz já as linhas Vocês podem ver que tem tipo um desenho ali Ali no No rei minimap Que vocês forem ver ali no lado direito Ah Tem ali youtube E depois aqui de onde é que eu estou a andar Tem tipo um desenho Mané tá Eu acho que ficou louco Depois eu vou encher isto aqui tudo cheio de ultimate E depois vou fazer uma outra fábrica ok Ah Qual é o motivo de estar da lag pessoal É que eu Na verdade Eu fiz o terceiro andar aqui de 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 gerar neve ok Então vamos lá ver ó Tem aqui primeiro andar Segundo andar Estão a ver ó Segundo andar E depois também tem aqui o terceiro andar Então o que é que acontece pessoal Isto aqui fica meio lagado Eu acon... tipo Fica lagado para que ter pc de merda né Ah Como vocês sabem Eu agora Estou a juntar dinheiro que é para comprar um pulsador Para quem não sabe ver aí o vídeo que eu fiz Ah Eu neste momento estou a juntar dinheiro que é para comprar um pulsador novo Ah E é isso ó Vocês estão ver Tem aqui Ok Deixa eu Opa para aqui Eu deixei eu na verdade levantar aqui ó Vão ver Tem aqui as três Os três andares para fazer neve As pessoas vão comentar assim no vídeo Porra portuga Me diz se dá um lag desgraçado aqui no servidor Não 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 dá lag no servidor tá O servidor aguenta O que que acontece Eu falei com os administradores e disse assim Não mano Será que isto aqui vai dar lag Será que isto aqui vai dar algum problema no servidor ou isso assim Ahm E eu estou sério Não Não vai dar lag Só para quem tem pc assim ruim Há pessoas que dizem assim Ah mano como é que eu faço para não ter lag nesse assim Pessoal muito simples Comprem um pc melhor tá Ahm Meu Deus quero aparecer no vídeo Ok mano deixa eu aceitar aqui ter pc Pera ai Pronto Tá ai Tá apareceu Já apareceu aqui no vídeo Tá a ver ó Pronto Ahm Pessoal Ahm Há muita pessoa que diz Ah pova mas isso dá muito lag não sei o que Não pessoal não dá lag mano Eu falei com os administradores não é isso da causa lag Mas sim os players que não sabem fazer fábrica Mano eu até Pessoal eu sinceramente estou para fazer um vídeo Que é para os administradores postarem tipo No fórum ou na página principal do Ahm Aqui do Do facebook aqui do grupo Do grupo do facebook na verdade Ahm Que é Sei lá pessoal Porque tem muita gente que faz a fábrica de fazer neve Mas ela fica toda errada Fica com muitos cabos E isso é que faz também o servidor crashar Então estão a ver aqui pessoal Isto aqui é o modo mais simples de se fazer E o modo que vai dar menos lag no servidor e também na sua casa né Isto aqui é o modo mais simples que vocês podem fazer Estão a compreender Mas caso vocês tiverem um PC Assim um PC não muito bom Eu não recomendo vocês a fazerem isso E depois vocês não podem ir nos administradores e falar assim Ah mano o servidor está muito lagado não sei o que Não pessoal Vocês estão a fazer a fábrica muito grande E isso é que está a causar o lag no nosso PC ok Eu estou pessoal eu pelo menos eu me aguento Eu consigo jogar assim eu não estou lagado Ah no vídeo aí vai com certeza vai aparecer um pouquinho de lag Mas isso aqui para mim não é lag mano Para mim lag é tipo quando tu anda trava anda trava anda trava Tipo aquelas rasgadas né Ah e outra coisa Ah neste sábado aqui pessoal teve dois eventos É isso aqui que eu queria falar mais aqui para vocês Neste sábado aqui teve dois eventos Os dois eventos foi o que? O primeiro evento foi às 18h20 do Brasil 22h20 de Portugal que teve o drop Ah que foi o drop Sim foi o drop o primeiro drop né O drop que tem sempre no domingo Ah e depois logo de seguida pessoal Ah teve um evento de mina recheada O que é que é essa mina recheada? A mina recheada pessoal é uma mina que tem vários tipos de minérios Depois depois o admin quando vocês tipo vão lá minerem aquilo tudo Não sei o que Ah e depois ah o que é que acontece? Essa mina o admin deixa em torno de 15 minutos mais ou menos A mina recheada de urânio E isso é muito bom porquê? Porque vocês podem estar lá minerar urânio Mano vocês conseguem fazer muitos painéis solares Eu pelo menos pessoal eu só em uma semana mais ou menos Há players que conseguem muito mais mas como eu não tenho muito tempo Eu em uma semana pessoal Ah a comprar e a minerar isso tudo pessoal Em uma semana eu consegui 30 e poucos ultimates Mais de 30 ultimates só nestes dois eventos que teve Que é um evento de mineração e um evento do drop Só nestes dois eventos pessoal eu consegui mais de 30 ultimates Durante a semana eu consegui E em mais ou menos uma semana pessoal Sem contar com o drop eu consegui também em média de 30 ultimates 30, 10 no mínimo Então é uma coisa boa E sério pessoal Estou muito contente de conseguir muito ultimates muito rápido Ok? O scrap pessoal Eu vou mostrar também aqui a fabrica de scrap Está a gerar bem rápida Vão ver ó Às vezes dá umas bugadinhas Mas isso é normal mesmo O que é que acontece pessoal? Eu falei com o administrador sobre Meter o Tipo meter o U-Meader a reproduzir muito mais rápido Só o que é que acontece? Ele me disse o seguinte Eu não vou meter isso pelo seguinte motivo Há players gananciosos E isso é verdade Só tem aquelas players gananciosos que querem tudo né? E o que é que acontece? Se eu admiro meter o U-Meader a gerar muito mais rápido O que vai acontecer é que aquelas players gananciosos Vão fazer uma fabrica maior Que é para tipo ficar com muito U-Meader E isso aí vai estragar tipo o servidor né? Vai tipo Vamos dizendo assim O player vai ficar ganancioso e vai fazer ainda maior a fábrica De fazer U-Meader ok? Mas isso é foda né mano? Era mesmo só esse serviço que eu queria dar para vocês E outra coisa Está a ter uma promoção pessoal de pacotes Até vai estar aí agora para sair a minha imagem Também Tem uma promoção pessoal de um pacote Que eu não sei quanto é que está Mas eu acho que está a 50 reais se eu não me engano O pacote completo que leva todos os pacotes incluídos E um só O pacote no total pessoal se eu não me engano Está em 50 reais Está muito barato até pessoal Não está muito caro não Isso é um pacote que os administradores estão fazendo um desconto De 40% ou de 50% Não sei lá muito bem Mas vai estar aí a imagem e aparecer para vocês Para vocês verem como é que é ok? E outra coisa O evento pessoal vai Eu vou só avisar pessoal Fiquem atentos sempre No sábado e no domingo Que vai ter eventos Vai ter eventos diferenciados O evento de mina recheada já teve Que é um evento novo Essa mina recheada O que é que acontece? Essa mina recheada Costuma ter baús escondidos dentro da mina Com itens Com itens especiais Pode ser armaduras Pode ser espadas Pode ser cabeças de administrador Pode ser painéis solares Pode ser máquinas Pode ser o PC completo Pode ser vários itens Mas está dentro da mina escondida Um baú Vocês vão ter que minerar E encontrar esse baú Vocês tem que ter muita sorte Porque é muito poder a minerar Então eu recomendo vocês A partir de hoje Estarem no sábado E no domingo Sempre online Aqui no servidor Ok pessoal? Eu pelo menos já consegui Duas cabeças aqui Do administrador Dois administradores né? Que é do Minecraft de Andes Até vou partir aqui ó Espera ai Alguém entrou ali no test Eu não sei quem foi Estão a ver ó Dragon After E o Minecraft de Andes Que é o Eric E o Dragon Eu já consegui já aqui As duas cabeças Ok pessoal? Então o que é que eu vou fazer? Vou meter aqui as duas cabeças Há pessoas que vão perguntar Porra Por que é que tu tens estelares aqui? Pessoal Eu postei um print no Facebook E em principio Vou ter aqui a cabeça dos bosses Aqui em baixo Vai ficar bem bacana Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Este vídeo aqui só foi mais um aviso Para dizer que eu melhorei aqui um pouquinho a casa Eu já estou também bem melhor de saúde pessoal Já não estou com mais aquelas dores insuportáveis que eu estava Eu estou bem melhor Agora Eu fiz aqui umas melhorias na fábrica Tenho muito mais ultimates A minha fábrica agora tem 3 andares Eu não vou fazer mais andares porquê pessoal? Porque eu agora estou com aquela dúvida Será que se eu vou fazer mais andares Será que eu vou ficar lagado? Não sei Então eu vou terminar o vídeo por aqui E eu vou terminar o vídeo como sempre Mandando um salve para vocês Caso vocês quiserem um salve pessoal É muito fácil Basta mandar Barra Tele Ricardo Portuga Espaço O seu nome verdadeiro Vou dar um exemplo Vocês podem escrever Barra Tele Ricardo Portuga Marcos Vamos supor Isto aqui é um exemplo Só que eu estou a dar aqui Para vocês Que é para vocês Mandarem o vosso nome direitinho Tem que ser o vosso nome verdadeiro Se o seu nome for Lucas Manda o seu nome Portuga O meu nome é Lucas Manda salve Se o seu nome for Marcos Portuga Manda um salve Para mim O meu nome é Marcos Isto aqui é só um exemplo Tá pessoal Vocês tem que mandar o vosso nome verdadeiro Que é para eu mandar um salve Se vocês mandarem o vosso nick Eu não vou mandar salve Porque vocês tem que mandar É o vosso nome verdadeiro Ok Então o que é que eu vou fazer Eu vou mandar os salves agora Ok Eu vou mandar um salve aí para Deixa eu ver aqui Um salve aí para o Gabriel Ok O Daniel O Marcos O Lucas O Gabriel O Ismael O Kevin Que é o Kevin Rocha né Que é um dos inscritos mais antigos pessoal Isso eu sei que é bem verdade Porque este cara aqui já me acompanha Já faz muito tempo Já jogou junto comigo e tudo mais Ele está agora neste exato momento também A jogar comigo dentro do servidor E ele não está tipo A morar na minha casa nem nada disso Mas ele está a jogar no mesmo servidor do que eu O nome dele é Kevin Rocha Ele é VIP dentro do servidor O nome do que ele está agora atualizado como VIP É Spark Mano Muito obrigado pelo Sério Muito obrigado a toda a gente que tem me apoiado aqui no canal Eu fui ver ontem né O canal com quantos inscritos é que estava Ele está com 5.160 inscritos Muito obrigado Sério pessoal Eu estou muito feliz de ter conseguido esse número Rumo ao 6k Rumo aos 10k Tanto faz Rumo aos 100k Mano Muito obrigado Sério Muito obrigado por tudo que vocês têm feito aqui pelo canal ok Eu peço desculpas aí porque eu tive uns problemas sérios aqui de saúde pessoal É por isso que eu não consegui postar vídeo Eu peço muitas desculpas por causa disso aí ok Então vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não gostaram de gostar Não gostaram de gostar E eu fui Fiquem bem Fiquem bem Desculpa Tchau 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 Tchau